E aí 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 Acabei de acordar Tamo aí vendo como é que tá ficando a nossa academia Só gasto a molecada Tô falando Torugo tem like, mano Só gasto Olha os ferros aí Tijolo Correria total Às vezes você fala Pô, é só uma Subir uma paredinha E meter um telhadinho de De telhado, né Não de laje mesmo Mas olha isso aí A estrutura que a gente tá tendo Olha o gasto que a gente tá tendo Um investimento, né Tanto de tempo Quanto de dinheiro Né De lábia De tudo, né Ó Tudo isso pra gente ter Uma academia disponível dentro de casa As academias estão fechadas aí Até final de julho Parece Final de junho Algo assim Então a gente não pode parar Né E aí o gasto Olha o investimento Olha o que tá chegando aí Ferro Mais ferro Só quem já construiu Vai saber Mais ou menos aí O investimento que a gente tá fazendo Né Tanto ferro Tempo É Olha isso aí A mansão, né A galera vai descer ali E vai direto pra academia Pra ele usar o ferro Coluna Viga Vigamento Bababá Bababá Olha aí Olha aí Né Só que Nossa Não gasta Vé Uns ferros Nos festiários E pouco a pouco Tá criando forma Galera Pouco a pouco Vai acontecendo Pouco a pouco Vai criando Realmente a forma De academia Pedreiro Tô Erado De almoço Mas aqui não para Um espacinho Criando forma Isso aqui vai ser Nossa primeira academia Nosso primeiro Contato aí Com Sendo Dono de uma academia Seja caseira Galera Mas é nosso primeiro contato Né Só tem a agradecer Mano Pena crise Pena pandemia Todo mundo parando Todo mundo fechando E nós aumentando Né Nós fazendo Acontecer Para poder trabalhar Para poder produzir Né Youtube Para nós aí É uma ferramenta Tem patrocínios E exige muitas vezes Que a gente Né Evolua Cresça Pintor Geseiro aí Então Depende só da gente Isso aí Correr atrás Poderia muito Ficar de boa Sem mansão Sem casa Sem ajudar ninguém Sem academia Mas não Fazer diferente Temos que ser diferente Senão a gente vai ser engolido Engolido pelo Pela concorrência Pelo Youtube Que não perdoa Youtube não perdoa Conheço Diversos Youtubers Que eram Hypatos Até mesmo Na Maromba Que hoje Muitas vezes Nem posta vídeo Né Não posta vídeo Porque eles tem medo Medo da visualização Baixa Medo Do pouco acesso Medo De não ter acesso Acabam até Excluindo o canal Isso no meu meio Né Agora no meio Total do Youtube Nossa Cada dia Você vê Youtuber de um milhão Aí parando De gravar vídeo Pelo fato Que não se atualizou Não correu atrás Não evoluiu E deixou o Youtube Algoritmo no Youtube Virar a casinha E pra desvirar A casinha É difícil Às vezes não dá Então você vai ver Diversos Youtubers Aí você deve conhecer Alguns Que largaram De postar vídeo Pelo fato Que ninguém Acessa mais E tem diversos Youtubers Aí que você acompanha Que os acessos Caíram de O cara batia 100, 200, 300 Hoje bate 10, 12 mil Eles jogam As culpas no Youtube Que não divulga o vídeo Blá, blá, blá Mas é que O trabalho deles Estão sendo Não atualizou E o algoritmo Do Youtube muda Por semana Por dia É por isso que o Youtube Toguro vai pra isso Pra aquilo Pra aquilo Tá com moto Vende, toca cor Vai pra cima Pra baixo Corre atrás E não trabalha Eu não quero ser Youtuber esquecido Quero viver realmente Do Youtube Pra um bom tempo O que a gente tá fazendo aqui Medindo A sala do game Mudando de novo Na realidade Galera Aqui eu vou deixar A sala de edição De vídeo Só edição Se as pessoas quiserem Editar o vídeo Entra pra essa salinha Eu ia fazer A parada do funk Mas não vou misturar Não Então aqui vai ser A sala de edição E aqui vai ser A sala do game Passar a Yuri Pra outro streamer Que quer fazer game Então daqui Dá quantos Eu ia fazer A parada Do professor Torugo Mas aí Eu adugo Alguma É, mas eu Deixa eu focar Na que tá dando certo Pra depois Brincar com outra coisa Então aqui vai dar Uma O que você Acho que dá pra fazer Aqui Por causa das janelas A gente Como foi feito Com bloco estrutural A gente tem Uma Um graute Né Em cada extremidade De janela Então não dá pra tirar Agora tem que Redimensionar Pra fazer a sala game Ou Só as bainhas Né Do Do Striker lá É Vai ser a bainha Não sei Então estamos na dúvida Vamos ver Medir de novo Aqui E Fazendo mais um projeto Olha aí Os caras Tá tudo no foco Olha aí E aqui era pra ser Os bagulhos de computador Galera Só que mano Eu resolvi Deixar esse espaço Ia perder essa visão A janela que nós tem Ia perder a visão Ia perder o espaço Então a sala vai ficar maior Ó Fica legal né pai Aí Fica um espaço aqui Né O tamanho que tem Cara Mal utilizado Isso aqui Então vamos Potencializar isso Aqui tá feito Aqui só vai puxar Olha o que chegou aqui pra gente Galera Né Vegas Shop Forneceu pra gente Um notebook A mais aqui Pra mansão Meu antigo notebook Eu dei Pro Ossério Ceará Pra ele ir pro Brasil Pro Brasil Ó Pra ir pra Fortaleza Pra cidade dele Pra ele produzir E fazer o conteúdo dele lá Né Então ele tá produzindo Com o notebook Que eu tinha comprado Né Pra eu editar meus vídeos Mas eu não tava utilizando mais Porque eu troquei Utilizei o Macbook E então a gente tem um Um notebook disponível Pra edição Eu pensei Em deixar Em dividir em três pessoas O anão O Ramon Que eu vou incentivar ele a fazer o canal E o Tcholão Só que o Tcholão tá perdido O anão começou a engasgar E o Ramon Tá Não tá nada Não tem nada ainda Em relacionado a Youtube Tô falando a shape A dieta A treino Tô falando realmente A rede social E se ele tá aqui com a gente A nossa intenção É levar ele pra outro patamar Pra isso acontecer Ele precisa realmente produzir Fazer acontecer Igual tá aqui Igual tá aqui Os atletas Youtube e o Insta Ver notícias da atualidade Então ele é um atleta Quem forneceu pra gente Foi a Vegas Shop E eu comprei os iPhones dele O melhor preço do Brasil Manda mensagem lá pra eles No Whatsapp Que eu vou deixar aqui Instagram Ele falou Vem pelo Toguro Quero comprar um notebook gamer E vamos ver no que dá Então Fabricou agora 2020 Zero Vamos dar uma olhadinha Vamos fazer um unboxing Agora vamos andar Sim Vamos ver o último Que a gente tem Agora é vermelho Arigador Não der um bom vermelho Isso aqui vai ser Perdição de vídeo Se alguém quiser jogar Tá aqui pra produzir Estamos aqui pra Realmente pra quem quiser Eu te fazer Eu somar O look do que forneceu Pelo Vegas Shop Estão trabalhando Estão mandando Pelo correio Pelo Sei lá Se é dex Por nós Viu Mas pensei que Estava torto Então é o gamer Não é isso? Gaming É 15, 16 polegadas Tem um bloco de vídeo É um i7 Já tem entrada de memória Entrada de rede USB Já ligou USB, USB, USB-C já O computador está disponível ainda Quero saber Essa é a usabilidade da galera Já está configurado Não só mais não Como é que vê o que tem aqui O computador é top Pesado Você manja, pai? Manja um pouquinho O computador é top O computador desse aí é uns 5 pontos Eu acho que estava sim um pouco, acho É mais de 5 mil Um bagulho desse E 7 Dá pra editar tranquilo O meu que é o mais inferior Eu consigo editar Então ainda Então sem desculpas, né? Ah, nunca teve, né? Na real, tudo Nunca teve E o que você acha, pai? Só que esse notebook aqui Deixa com alguém É... Tipo assim Porque a ideia é o quê? É potencializar É potencializar todas as pessoas Que estão aqui Então eu quero deixar Bem claro que O cara entra na mansão Não tem desculpa pra nada, mano Tá ligado? Tipo pintor maromba Tem o... Ah, ele Pra ele editar também Se ele quiser Ficar editando no celular É legal, legal Mas, pô Vê esse social aqui Vê o YouTube De um computador É bem melhor, né? Então Quem você acha, pai? Que pode dividir isso aqui Ah, não? Tcholão? É... O Ramon Que tá... Deixa lá pra quem quiser usar Na situação Como a gente tá em obra, né? Então tem esse computador aqui Que também funciona Tem o... O da Sayuri lá Lá na internet Então deixa pra galera usar Então deixa a vontade aí Quebrar quebrou Não tem alguém que ficar responsável Eu acho, pai Então... Eu acho Você que manda Não, eu acho Minha opinião é minha Sua opinião é deixar aí Quem quiser usar, tá? Sua opinião, pai Minha opinião é... Quem realmente usar É a pessoa que se disponibilizar Cuidar dele, né? Se a pessoa for assim Eu vou usar Então cada um vai cuidar Da sua parte, ó Bem, eu vou desligar aqui O Ramon tá dormindo não, né, pai? Acho que ele tá, mano O sol tem morteiro aqui, né? Tá não Acordou Acordou Vamos ali embaixo, pai? Tem uma... Queria saber a sua opinião Opinião? Vamos embora Ramon, tá aí? Oi? Ramon? Ramon tá lá no... Lá no quarto, tá? Vamos ver, vamos achar o Ramon também Quer cuidar esse? Tá dormindo na minha cama ainda Bora lá Tá dormindo na cama do exército, pai? Tá A bicha é foia, filho Eu tô aí, hein? O segredo agora é outro Tá bem, pai? O segredo vai ficar monstro Chega aí, Ramon Você e o anão Quero saber a opinião de vocês Dos dois Desce aí Engraçado, hein, pai? Seguinte, eu preciso da opinião dos dois aí Você entra os dois aí, ó Ramon Dinossauro Fiz besteira não, né? Hã? Fiz besteira não, né? Tá fazendo Porque não ia criar o canal Mas até aí Vamos corrigir a partir de hoje e de agora Bora Como tá o seu canal, Aron? Tá lá Já fiz dois vídeos Vou fazer um hoje Soltar sete horas hoje Tá motivado? Baixo que tô Seguinte Eu consegui um notebook zero Top de linha Pra edição Né? E eu queria saber de vocês O que eu faço com ele Eu deixo aí na casa Eu posso contar com os dois Tomar conta Entrar no Facebook Entrar na Retocial Trabalhar Estudar um pouquinho E montar o canal, pai Você teve a dificuldade De montar o canal, certo? Fiz Você consegue motivar o Ramon, pai? A ensinar Ele Um com o outro Para O que você acha, pai? Seu notebook eu posso deixar Em confiança sua e do Ramon? Com certeza Você acha que vai ser Usabilidade boa pra você? Aqui você já põe seu celular Com a pluga Pode Você acha? Você acha que o Ramon tem potencial? Eu acho que tem O Bichão tem, né? Muito? Muito E não usa Bichão é Ah, tem bastante Um conselho pra ele Ah, tem que ir pra cima, né? Tem tudo que vai pra cima É incrível Bora pra lá Tá legal Uma pergunta sua Vai ficar com nós a mansão? Vai, lógico, é Tá bom E você, pai? O que você quer da vida? Vai se... Pô, ah não, pai Ah não, aí Do seu lado, velho Olha lá Foi uma Fichão de orelha bonito, né, mano? Ele é Apesar dele ser menor Já é Um grande homem por dentro Ele tá dando as conselhas É o que eu vejo, pai Você tem uma puta genética Uma puta shape Legal Tocam pra caramba, né? Mas você já é De sabedoria sua Que pra ser um grande atleta Tem que ter uma rede social boa, né? E a sua rede social tá crescendo Porque outras pessoas te gravam Toguro te grava Tiozão te grava Pobre louco te grava Isso, mais ou menos isso Você tá upando a rede social De outras pessoas Então todo mundo tá Meio que entre aspas Sugando a sua imagem Isso é positivo, obviamente Porque você ganha Ele ganha, todo mundo ganha Mas o ideal seria Você sugar de outras pessoas Você ter seu canalzinho Sacar da câmera E aqui todo momento É conteúdo, né, pai? Fala aí É conteúdo Qualquer coisa é conteúdo Então A opinião do Tartaruga Era deixar o PC aí Jogado pela rua Não, não jogado, né? Deixar pra pessoal usar Por exemplo Deixa numa mesa lá O anão Opa, vou subir um vídeo Vou editar, beleza O Ramon depois Opa, quero editar um vídeo Vem, só não pode ficar moscando, né? Tá, essa é a opinião do Tartaruga A minha opinião é Deixar com três pessoas Que seria o anão Ramon E o Tcholão Tcholão Então o Tcholão Vem mais à tarde Você meio de manhã Já acorda, já edita rapidão Loga seu YouTube Seu Insta Já veio Porque é coisa diferente Você logar o YouTube daqui Você vê coisa diferente Você vê estatística diferente Você vê sua monetização Edita uma parada ou outra Pelo computador, né? Pelo computador Vê seu Facebook Tem que aprender ainda Então, mas aí Tá aqui pra aprender Pelo amor de Deus, né? Então é isso, galera Eu quero Ainda não tá decidido Com quem vai ficar o Note Eu quero o pneu de vocês É o Note top de linha O jogo Tartaruga Tartaruga, o seu é Cadê ele? Você comprou um agora, Pico? Oi, moça Oi O que você faz aqui no site? Apenas explicado Ah, eu tô ajudando eles aqui agora Tá lá no site? Não, mas só funciona aqui Na nossa lanção Ah, é editar e gravar vídeos Pra lançar Pra lançar o Fritz TV? Aham É solteira? Sou Opa, já é um começo Já é um começo Hein, José? Não posso trazer o moleque Pra sua casa, não, mano Não pode Esse computador é melhor pro seu? É E você edita pro seu tranquilamente? Consigo editar, sim Tranquilo Tranquilo Então isso aqui é mais do que necessário Pra uma pessoa Com certeza Esse é top, mano E é portátil, né, pai? Segura na mão Tô, Guru Vou viajar pro Acre Quero o computador Tô mais pagando de patrão É, pagando de playboy Ele é parecido com o que você deu pro sério A mesma fita Ele é parecido com o que você deu pro sério Ele vai editar pro meu sério Só que esse é o modelo 2020, velho Esse é mais atualizado Mas é o mesmo esquema O mesmo design e tal E aí, Anão, vai? Vai Então vamos ver, galera Espero a opinião de vocês aí Tô Mano, olha isso aqui, mano Vegas.shop255, mano Que que é isso aqui, cara? Né? Uma puta loja Uma puta empresa Conheço os donos Os donos vieram me visitar aí Conheci a loja física deles Lá na Santa Figênia E, mano Ponto 255 Galera, vamos bombardear o direct deles Né? Eu, pra mudar esse ponto 255 Vamos ajeitar o Instagram deles, mano Vegas.shop Falou, o Toguro pediu pra arrumar Arruma arroba, arruma arroba Arruma arroba, vem pelo Toguro Vem pelo Toguro Vem pelo Toguro Vamos bombardear o Instagram deles aí Uma puta loja Puta empresa Então vamos tentar tirar esse ponto Esse 255 Pra ficar uma loja mais clean Mano, os caras São profissionais demais Fortaleceu a gente aí Eu comprei o iPhone deles Recomendo, né? Então, se você quiser iPhone Notebook E acessórios pra iPhone também Chama os caras aí no direct Chama os caras no WhatsApp Então tamo junto Quero a opinião de vocês aí Pra como é que a gente vai fazer Com esse notebook aí O que vocês acham? Tamo junto